Estamos aqui de volta no Car4Sale Simulator 2023 e continuando aí rapaziada a nossa gameplay, no vídeo passado nós reformamos a nossa casa cara Quem não assistiu eu vou deixar um card aí, é só vocês clicarem que vai encaminhar direto pro vídeo mano E rapaziada é o seguinte, o Car4Sale recebeu uma atualização mano, onde eles adicionaram aí o leilão mano Agora a gente consegue aí tá comprando veículos com valor bem abaixo do mercado aí e também veículos raros meu parceiro Porque pelo que eu li lá, alguns veículos só tem no leilão mano, só tem no leilão mano Então é o seguinte cara, vamos conhecer esse leilão aí, vamos ver se a gente consegue né, comprar um carro raro lá tá ligado Que a gente nunca tenha comprado aqui, porque praticamente aí eu acho que eu comprei todos os carros aqui já desse jogo mano Mas vamos ver se a gente consegue encontrar um veículo raro lá e vamos ver como que funciona esse leilão mano Então, se você não for inscrito aí no canal, já se inscreve, deixa muito like e é isso mano Mano, tô aqui no barzinho ó, tô aqui com a nossa Audi, eu tenho 185 mil dólares pra participar desse leilão Provavelmente eu vou ter que vender ela, eu tenho mais dois veículos lá na minha loja tá ligado Ué cara, o carro não quer pegar? Ah mano, tá sem combustível Aí ó, agora pegou mano Daquele jeito né mano, carro de brasileiro, só anda na reserva mano E ó mano, eu tenho aqui ó, o Mustangão, vou parar o nosso carro aqui Ó, eu tenho o Mustang e tem um outro carro lá rapaziada, que eu deixei arrumando mano E cara, provavelmente eu vou ter que vender esses dois carros aí pra participar do leilão Porque vai que eu encontro um carro muito raro lá tá ligado? Eu não vou perder a oportunidade mano Já vou anunciar esses dois calhambé aqui ó Já vamos trocar a cor desse carro ó Colocar uma cor preta rapaziada, que cor preta mano Essa cor aqui mano, tipo fica top em qualquer carro velho Eu acho muito louco mano Aê, pera aí Pera aí, deixa eu acertar o carro aqui Aí ó Acho que esse carro a gente só vai ter que lavar ele Ó, vamos colocar nós, kit racing Suspensão, vamos abaixar toda ó Mano, esse carro ficou top hein cara Tô quase trocando ele no meu mano Vendendo o meu e ficando com esse aqui ó Ah, essas rodas já tá muito louca mano Olha isso rapaziada Meu amigo, ficou top demais mano E ó, vamos deixar ele aqui pra gente bater as fotos Pra gente vender né mano Que o intuito aí é participar do leilão cara Eu quero ver se eu consigo pegar um carro top lá mano Um carro raro Vamos lavar os veículos ó Vamos lavar daquele jeito Eu não vou pagar 50 dólares pra lavar, tá ligado? Porque eu quero economizar o máximo que eu conseguir mano Ó, lavamos o teto, o para-choque As portas ó Daquele jeito ó Vamos lavar a Audi também ó A Audi eu não sei o que acontece com ela rapaziada Que eu acho que ela buga mano Parece que fica suja essas partes ó E não limpa mano Ó, só limpa as portas ó Aí você clica no carro O carro tá inteiro limpo, tá ligado? Não sei porquê mano Vamos lavar o Mustang ó Deixar o carro limpinho véi Ó, Mustang top rapaziada Vamos colocar combustível em todos os carros ó E poucas mano Ah, já vamos pegar o tablet Vamos tirar as fotos ó Começar pelo Mustang mano Esse Mustang aqui tem que ver quanto que a gente vai pedir nele Tá ligado? Ó, deixa eu ver Pegar uma fotinha assim ó Poucas Vou colocar só duas fotos mano Vamos anunciar ele ó Lord Mustang tá escrito ali ó Colocar duas fotinha dele ó Poucas Ah, eu comprei ele por 38 mil dólares rapaziada ó O valor de mercado dele tá entre 57 e 65 mil Tipo o caro né O carro caro Ele tem aí É 37 mil km Então dá pra me pedir Eu vou pedir 65 nele mano Vou pedir 65 Quem sabe né A gente não vende Ah Vamos excluir algumas fotos aqui ó De carros que eu já Que eu já vendi Agora ó Vamos tirar foto Dessa banheirona aqui mano Nossa, esse carro ficou muito top rapaziada Eu pago um pau no carro assim véi Tirar duas fotinha Poucas Vamos aqui Eu paguei 53 mil dólares nela cara A gente consegue vender até por 100 mil dólares mano Vou anunciar por 100 cara Poucas ó 100 mil dólares A Audi aqui rapaziada Eu paguei 25 mil nela Dá pra me vender até por 62 cara Ela tá com 32 mil km rodado manual mano Eu vou anunciar também rapaziada Apesar que né Já ficou Já anoiteceu aqui Vamos voltar pra casa E amanhã a gente mexe com isso mano E rapaziada Olha isso mano O jeito que a Audi tá ó Quer ver ó Vou pegar a esponja ó Eu não consigo limpar ela rapaziada Ela limpa somente ó Capua as portas E o porta mala mano As laterais não dá cara Não dá mano Então o que que eu vou fazer ó Eu vou mandar ela pro lava jato Vamos levar ela lá no lava jato E depois a gente já tira fotos dela mano Só que é o seguinte Eu vou ver se eu consigo pegar um valor alto nela mano Se não Aí esquece cara Eu continuo com ela mano E ó rapaziada A sujeira parece que só sai no lava jato mano Ó cara Apesar que eu tô com muita dó Esse aqui foi meu primeiro carro rapaziada Eu só vou vender cara Se eu conseguir pegar aí tipo uns Uns 60 mil dólares cara Menos que isso aqui Eu não vou vender esse carro não cara Esse carro aqui véi É meio xodó mano E ó Vamos ver a Audi 25 mil dólares Dá pra gente vender ela por 60 cara Ah vamos vender né cara 60 mil dólares ó Poucas mano É isso rapaziada Vamos abrir a loja Vamos esperar a clientela cara E o leilão mano Ele fica ali rapaziada ó Ó dá uma olhada aqui ó Esse é o leilão mano Que tem aqui no jogo Só que assim ó Esse lugar já tinha antes aqui Porém não tinha Essa movimentação toda tá ligado E a gente não podia fazer nada Só tinha o lugar mesmo Então ó Aqui a gente precisa comprar um ticket Pra poder participar do leilão Que custa 300 dólares mano Ó aqui falta 5 horas ainda Pra começar o leilão mano Então vamos tentar vender os carros lá Vamos arrecadar o máximo de grana Que a gente conseguir E é isso cara Ó já chegou uma rapaziada aqui ó Gostaram do Mustang mano Vamos ver aqui Ofreci 65 mil Paguei 38 Dá pra vender ele por 58 Deixa eu ver Vamos conversar com esse daqui antes ó Esse aqui tá oferecendo 52 mano Vou tentar barganhar ele por 58 mano Vamos ver se alguém vai pagar ó Poucas 58 mil mano Já era Mustang já foi Temos aqui ó A nossa perua Vamos ver 82 mil dólares mano Eu paguei 53 nela rapaziada Vou tentar vender por 90 ó 90 vai embora mano Poucas Temos 331 mil dólares meu parceiro Agora é o Aldi cara Ai mano Cara Ó 58 eu vendo ele cara Não 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 Ué Porque as vezes ele oferece tão baixo Que não tem nem como você barganhar mano 44 mil ó 55 mil eu vendo Vai mano Vai Não não aceita Não aceita Não 54 mil mano Se quiser bem Se não quiser Não cara Não vou vender Nem pra você cara Ó Chegou mais uma aqui Interessada na Aldi hein mano Mano Essa Aldi aqui tá com preço muito bom velho Ó 55 mil mano Ó Vou colocar 58 mil cara Ah 55 então ó É o que dá pra fazer mano Menos que isso não dá não cara Nossa cara Vendemos a Aldi rapaziada Agora literalmente não temos carro cara Mas Nós temos aí 386 mil dólares cara Apesar que eu vendi essa Aldi chorando mano Chorando mesmo cara Porque assim Mano Essa Aldi velho Eu andei mano Eu andei muito pra Pra encontrar esse carro mano Com baixo KM Tá ligado É Manutenção dela Praticamente tava zerada Mano O carro tava zerado rapaziada Mas Infelizmente tive que vender né mano Vou fazer o que né mano Então ó Vamos pro leilão Vamos ver o que que tá acontecendo aqui Já vai começar ó Agora é duas Praticamente duas e meia da tarde Já vamos ficar esperto aqui rapaziada Que o leilão vai começar mano Rapaziada ó Começou o leilão aqui mano Ó 18 mil dólares cara Eita moleque ó O negócio tá subindo ali ó Opa Compramos o veículo rapaziada Mas até agora eu não tô vendo tipo Nenhum veículo raro não mano Ó Valor me deve Tipo Iniciar o valor ó 39 40 mil dólares 5 mil rodado cara Rapaziada Os caras tão oferecendo bastante hein cara Eita mano Poucas ó 48 mil dólares mano Mano 5 mil rodado rapaziada Nossa tá valendo bastante esse carro hein 51 mil Cara eu quero saber quanto que vale esse carro velho Vai ó Eu vou tentar comprar todos os veículos desse leilão cara Comprei 52 mil dólares mano Agora esse carro aí cara 5 mil km velho Que isso mano 13 mil Vamos ver o que que vai dar cara Ó Já vou oferecer mil dólares já mano Vai vai Nossa mano Cara eu tô com uma má impressão desse leilão Tá ligado mano Meu Deus do céu Será que compensa esse carro Tá ligado Ó rapaziada Tudo levantando a mão lá ó Bora Juninho Ó Comprei mais um rapaz Agora Ferrari mano 220 mil dólares cara Devia ter economizado grana velho Meu Deus do céu Queria comprar essa Ferrari hein Vamos ver hein mano Essa Ferrari eu acho que a gente consegue vender ela por uns 300 mil dólares cara Vamos ver Meu Deus eu acho que eu não vou ter grana pra isso cara Ai meu Deus Tomara que ninguém dê o lance Nossa cara Vou dar outro lance Meu Deus do céu Vou dar outro lance Eu quero a Ferrari Não Eu não acredito rapaziada A gente vai perder Eu comprei aqueles carros velhos Nossa eu não acredito nisso mano 300 mil dólares cara Eu perdi a Ferrari cara Eu não acredito nisso mano Vocês não acreditam nisso rapaziada Mano Rapaziada eu tô muito triste cara Ó eu comprei esses três carros aqui Vamos ver ó Cinco mil rodado Esse aqui Cinco mil rodado também ó Cinco mil rodado rapaziada Mano Vou mandar pra oficina esses carros ó Esse aqui eu acho que eu vou usar pra ir pra casa mano Mano eu não acredito rapaziada Ó eu vou consertar esses dois carros aqui E mano Eu quero participar de novo desse leilão cara Vamos juntar mais uma grana Porque velho eu não acredito nisso cara Eu não acredito mano Ó já preparei os três carros aqui pra venda rapaziada Vamos colocar essas Essas geringonças aqui pra vender E eu quero participar novamente do leilão cara Eu quero ver se eu consigo comprar um carro raro tá ligado Porque ó A gente comprou somente esses três carros aqui cara E tipo O principal que era a Ferrari cara A gente não conseguiu comprar velho Literalmente mano Uma Ferrari aí com baixíssimo KM tá ligado mano A gente não conseguiu comprar velho Então ó vou anunciar esses três carros aqui E vamos ver se a gente se deu bem no leilão né velho Porque vai que esses carros aqui É... não tem tanto valor assim e tudo mais Pera aí Deixa eu ver que carro que é esse aqui velho Ó vamos aqui Vamos colocar ó Colocar a foto do carrinho Bravo Deixa eu ver aqui se tem mais foto aqui pra baixo Ué cara Aqui ó poucas Eu paguei aqui ó Cinquenta e dois mil dólares nela mano A gente vai ó Vou tentar vender ela por cinquenta e três mano Cinquenta e três não Noventa e três mil dólares ó Poucas Noventa e três mil dólares A Fanda Que é a caminhonete ó Vou tentar vender ela por esse valor também rapaziada Deixa eu ver aqui ó Aqui ó A gente pagou vinte e dois mil dólares nela O valor de mercado dela a gente consegue até quarenta e seis mil mano Vamos anunciar ela por quarenta e cinco ó Ah o nosso Lord's Court Trinta e quatro mil dólares ó Vamos anunciar ele por esse valor ó Trinta e quatro mil Vamos colocar a fotinha dele ó Bora ó Anunciei todos os carros É... eu acho que eu vou no Car Market também rapaziada Vou ver se eu consigo buscar mais dois e colocar aí pra vender mano Duas horas depois Ó chegou um cara pra comprar a Porsche aqui ó Eu paguei cento e dez mil dólares nela cara Ó vou tentar nos... vou tentar ó Barganhar por duzentos e quarenta e cinco mil ó Olha pra vocês verem rapaziada Eu paguei cento e dez mil dólares na Porsche E vou vender ela aqui ó Eu consigo vender ela por duzentos e trinta e cinco mano Mas ó vou tentar pegar o máximo que eu conseguir Duzentos e quarenta e cinco mil dólares cara Mano é uma grana absurda cara ó Tô com meio milhão praticamente Meio milhão cara Ó já chegou mais dois pra levar esse... Essa giringonça aqui rapaziada Mano eu tô pegando raiva desse carro pra você ter ideia mano Ó ofereceu vinte e cinco mil ó Vinte e oito mil você pode levar esse carro embora cara Ah esse carro já tá me estressando já mano Poucas ó Eu tô com quatrocentos e oitenta e três mil É... hoje o leilão tá fechado rapaziada Mas eu acredito que amanhã vai tá aberto mano Ó vamos vender o... O Camaro aqui SS ó Cento e quarenta mil dólares Rapaziada eu paguei oitenta mil dólares nele mano Eu vou tentar barganhar ele por cento e trinta ó Poucas ó vendi Tô com seiscentos mil dólares Vou fechar a loja agora ó E amanhã mano a gente já vai lá pro leilão mano Amanhã velho eu quero comprar o carro mais top que tem Ó já cheguei aqui no local do leilão ó Já peguei meu ticket E é o seguinte mano Dessa vez eu só vou comprar carro top cara Eu não vou comprar mais carro zoado rapaziada Tipo assim carro que eu vou ter um alto valor de revenda Cês viram ó Eu comprei a Porsche lá no Car Market E mano eu vendi ela por praticamente mais que o dobro do preço velho Eu só deixei ela da horinha e eu consegui vender por um preço absurdo mano Então ó vamos ver se a gente consegue encontrar um carro top aqui E é isso mano E mano ó leilão aqui vai começar rapaziada Vamos ver o primeiro carro ó 2019 Mano eu não vou pegar esse carro não rapaziada Eu não vou nem dar lance cara Eu quero carro top mano Carro top só Ó rapaziada tô pagando 28 mil Eita moleque O negócio ali tá bruto hein Carro com 5 mil km rapaziada 30 mil dólares mano Pior que a minha margem de lucro com esse carro não vai ser tão grande Tá ligado ó Ele tá sujo Demage dele 15% Eu vou ter que mandar arrumar né Pintura eu vou ter que fazer Apesar que tá 1% né Rui Então acho que dá pra vender assim mano Pô que o carro foi vendido Ó Essa BM aí ó 96 Tá zerada Mas isso daí até compensa rapaziada Só que é igual eu falei pra vocês A margem de lucro aí é muito pouco Tá ligado Mas cara eu acho que eu vou pegar esse carro pra uso pessoal mano Ó Vou oferecer 900 dólares Ó Cobriram minha oferta 300 Eu acho que eu vou pegar esse carro pra uso pessoal rapaziada Eita mano O negócio tá acirrado aqui hein véi Os cara tá contando centavos aqui maluco 22 Olha isso mano Vamos acabar com esse leilão ó 600 dólares Aí ó Ninguém quis mano Ah caminhonete Essa caminhonete aí não é legal não rapaziada 6 mil dólares Apesar que ela tá inteira né Eu vou oferecer um lance aqui ó Mas já vão cobrir ele ó Quer ver Eu não tô muito interessada nela não mano Eu acho que até uns 8 mil dólares eu compro ela ó Eita É Agora sim mano 330 mil dólares Mano eu vou comprar esse carro cara Ó Pintura zero Demejo zero Ó já ofereci 13 mil Daquele jeito ó Mano eu vou comprar essa lambo rapaziada Mano essa lambo aqui dá pra pegar muita grana com ela cara Eu já fui tipo assim É Vender esses carros tá ligado cara É pra vender não Já fui comprar esses carros mano E era tipo mano Meio milhão véi Nossa 400 Ué Já vai dar o preço dela aqui Ó mais 6 mil Poucas moleque Comprei aí rapaziada Três carros Um leilão novamente ó Esse aqui eu comprei pra uso pessoal Comprei essa caminhonete aqui Digamos que na cagada né cara Eu nem queria comprar ela Eu só fui dando lance Só pra Só pra dar uma zoada E comprei essa lambo Meu parceiro Essa lambo aqui Eu vou falar pra você mano Vou até Deixa eu ver se dá pra pesquisar o valor de mercado dela aqui ó Ó Valor de mercado da Lamborghini ó Eu consigo vender ela até por 819 mil dólares Meu parceiro Ela tá com 5 mil quilômetros rodados cara E que que a gente fala né mano Não tem o que falar véi Não tem o que falar mano 5 mil km véi A gente pagou 496 mil nela Apesar que tá um preço aí É considerável tá ligado ó Bom rapaziada Esse foi o nosso vídeozão de hoje Compramos alguns veículos aí no leilão Eu fiquei bastante impressionado com essa Lamborghini aqui rapaziada Essa daqui é rara hein Porém É Eu pensei que teria algum veículo raro tá ligado Que não tivesse no jogo rapaziada Só que eu acho que eu tava um pouco enganado quanto a isso mano Pelo menos era o que tava escrito na atualização tá ligado Mas ó O que eu gostei bastante é que os veículos aqui Tem um baixo km tá ligado ó Apesar que eu paguei 496 mil dólares nessa Lamborghini aqui ó Automática Ela tem 5 mil km rodado cara Mano é muito novo cara Muito novo Praticamente zerada a Lamborghini cara E rapaziada eu vou ficando por aqui E até o nosso próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau